Malhão Oh Malhão triste, coitado, por causa de ti Malhão, ando triste, apaixonado Por ti suspiro, por ti doais Por ti eu não vou suspirar jamais O Malhão quando morreu, o Malhão quando morreu Deixou dito na escritura Por ti suspiro, por ti doais Por ti eu não vou suspirar jamais Por ti eu suspiro, por ti doais Por ti eu não vou suspirar jamais Deixou dito na escritura Que lhe forrasse o caixão Com pano de pouca dor Eu por ti suspiro, por ti doais Por ti eu não vou suspirar jamais Por ti eu suspiro, por ti doais Por ti eu não vou suspirar jamais Eu por ti suspiro, por ti doais Por ti eu não vou suspirar jamais Eu por ti suspiro, por ti doais Por ti eu não vou suspirar jamais I Singapore Iotive I I I I I Obrigado.